E no nosso quadro Moda Nobre, eu estou mais uma vez no Ateliê Ezevedo. Já mostramos vestidos de debutante, hoje nós vamos mostrar vestidos para festa e também formaturas para madrinhas, mãe de noivos, assim como esse aqui e até convidados. Nós vamos mostrar essa coleção belíssima e no final nós vamos fechar a nossa gravação de hoje mostrando um belíssimo vestido de noiva no Ateliê Ezevedo, que você encontra em três endereços. No Quatrac, na loja do Ipaze e bem no retorno da Coab, ali no Angeli. Então venha conhecer conosco e siga também o Instagram, Ateliê Ezevedo, que é o glamour a cada ponto. Ateliê Ezevedo, que é o ateliê Ezevedo, que é o ateliê Ezevedo, que é a minha linha de baixo. Tchau. 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 Vocês viram que tem muitas opções aqui no Ateliê Azevedo, tanto de vestido de noiva, festas. E olha que eu vou dar essa dica para vocês, que vocês podem encontrar aqui também. Macaquinho social. Olha que macaquinho lindo, gente. Perfeito para você também ir para uma festa, que você encontra no Ateliê Azevedo. Além de vestidos como mãe de noiva, como esse que eu estou usando aqui, você encontra muitas opções. E nós vamos já já finalizar mostrando mais vestidos de noiva do Ateliê Azevedo. Tchau. Tchau. E para finalizar o nosso quadro Moda Nobre. Nós estamos aqui com esse vestido belíssimo de noiva, que já é da coleção 2024 do Ateliê Azevedo, com exclusividade, onde você vai encontrar inúmeras opções. Como diz aqui no Ateliê Azevedo, você vai encontrar de A a Z para todos os gostos, tamanhos, nas três lojas. No Quatrac, no Angelim e no Ipaze. Então venha conhecer a coleção de vestidos de festa, noiva, debutante do Ateliê Azevedo. Porque no Ateliê Azevedo você encontra tudo o que você precisa para arrasar nas suas festas. Ateliê Azevedo, glamour a cada ponto. Obrigado. Obrigado.